Olá! Bem-vindos de Nova Zelândia! Cada semana somos o primeiro país do mundo a convocar o sábado. Mas não importa onde você está, Austrália, USA, Brasil, Morocco, Sul-África! No sábado, nós somos todos como uma família na presença do nosso pai. Participe você também dessa comunhão. Nós te desejamos... Um feliz sábado! Um feliz sábado! Um feliz sábado! Um feliz sábado!